Quem foi o Dr. Pinto, Sr. Messias? O Dr. Pinto, pelos que eles dizem, era médico, até cirurgião, morava no Rio de Janeiro e exercia medicina aqui durante algum tempo, da família Rodrigues Pinto daqui. E ele tinha lá gostado de esporte, gostava de nadar, gostava de uma vida mais livre e estava sempre procurando lugares diferentes, exóticos. Para fazer seus passeios. E como era tudo matagal, aqui perto, para ir no córrego, que hoje tem o nome de Dr. Pinto, ele ia com outras águas, subindo, 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 até chegar lá. Até que um dia chegou num poço muito bonito, está lá até hoje e leva o nome dele. Toda tarde ele ia lá tomar banho. E por que ele ganhou aquele buço lá? Aquele busto que tem na avenida? Aquilo foi ideia minha de fazer, foi a que a gente fez. Foi a ideia do senhor? Que ali é a avenida do Dr. Pinto, né? Então, homenagem a ele. Nossa, que bom, parabéns! Aquilo ali, gerou um pouco de gozação. Uma vez enfeitar entre o caipira e o mestre. Eu lembro. O Rocky, coitado. Não sei se você lembra do Rocky. O Rocky um dia chegou lá e falou que era santo. Eu vi muita gente rezar lá. Ai, Jesus! Ai, tá bom, deixa eu parar. Olha que bonito lá, dá, ó. De capacinha, eu vi.